Estamos na Futura Econ 2024, o assunto agora foi reforma tributária e o impacto em telecomunicações. Eu estou com o presidente da Conex, Marcos Ferrari, que está discutindo, um, as contas que o setor está chegando de impacto, apesar do que aconteceu ao longo da tramitação da PEC, e agora uma nova disputa aberta em discussão no Senado com a lei complementar. Ferrari, um ponto importante que vocês estão defendendo é um tratamento mais isonômico, por exemplo, com a questão de, que já conseguiu energia e água, na questão do cashback. Por que isso é importante para telecomunicações? Bom, nós entendemos que a população de baixa renda tem que ter um tratamento diferenciado no consumo de telecomunicações. Nós assistimos na Câmara um debate muito intenso sobre esse assunto. Entrou ali como beneficiário do cashback energia e água e saneamento. Entendemos que telecomunicações também podem ter o mesmo tratamento. Nós já fizemos os cálculos, já entregamos ao Senado. Nossos cálculos mostram que o impacto de incluir telecom, tal como com o mesmo tratamento que água e energia receberam, daria um impacto de 0,01 ponto percentual na alíquota padrão, ou seja, é zero. O que isso significa? Significa um alento tributário para a população de baixa renda que tem ali um rendimento abaixo de meio salário mínimo, que é o que está previsto no PLP 68. Então, nós defendemos essa tese justamente para que essa população seja beneficiada e possa ser incluída no mundo digital. Um ponto que foi falado aqui é que telecom não tem impacto apenas no consumidor final, que está em casa, comprando banda larga, mas também é um insumo importante praticamente para todas as atividades. Nesse sentido, do desenho do que ficou e do que ainda pode fazer, como é que vocês estão avaliando o cenário geral para as empresas? Olha, do ponto de vista geral, nós fizemos um cálculo, ainda é um cálculo preliminar. Nós sabemos que a fazenda já soltou uma nota técnica, no qual mostra que a alíquota padrão, a partir do que foi aprovado na Câmara, é de 27,9. Hoje a nossa alíquota está de 25,4. Já há um aumento na carga tributária com base no que nós pagamos hoje. A nossa conta é um pouquinho mais elevada, 28,3, porque nós temos uma estimativa mais conservadora em relação à inadimplência. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que pode significar o aumento de carga tributária para o setor de telecomunicações, seja pelas complicações no período de transição, seja pela nova alíquota padrão que passará a vigorar a partir do momento em que o sistema ficar completo, está em vigor de maneira completa. E, finalmente, você também lembrou que o setor de telecomunicações ainda tem uma outra questão, que são os fundos setoriais, ou seja, que nem estão nessa conta que nós estamos falando aqui. Você acabou de mencionar que hoje a alíquota média seria um pouco acima de 25, mas isso não leva em conta o fundo setorial que teria um impacto ainda maior. Isso. A estimativa é que qualquer que seja alíquota, a estimativa não, a certeza é que qualquer que seja alíquota padrão, no final, terá que ser acrescentado mais 4 pontos percentuais dos fundos setoriais. Então, hoje, os fundos representam em torno de 3,9, 4 pontos percentuais da carga tributária, dos quais apenas 10% é usado para sua finalidade, o que nós achamos isso é um contra-senso. Nós não somos contra pagar as contribuições, mas queremos que ela seja paga para o uso efetivo no qual ela foi criada. Então, pelas contas que nós fizemos, passar de 25,4 para 28%, o IBS mais a CBS, acrescenta isso aos fundos setoriais, o que daria uma alíquota padrão acima de 30%, uma alíquota somando, perdão, tanto a alíquota padrão mais os fundos setoriais. Acima de 30% significa termos a maior alíquota do mundo em telecomunicações. Finalmente, Ferrari, uma última coisa. Com a discussão agora no Senado, o que o setor está ainda almejando, o que ainda é possível convencer os parlamentares diante desse cenário que você acabou de descrever? Olha, a nossa esperança é que o cashback seja ouvido pelo Senado. Uma questão de justiça tributária para o consumidor no mundo em que cada vez mais está digitalizado. O acesso à internet é um acesso ao mundo. Nós sabemos disso. Quando um usuário está acessando a internet, ele tem acesso ao conhecimento, a diversas coisas. Então, o apelo que a gente faz ao Senado é que o cashback para a telecom seja aprovado, seja incluído no PLP-68, para que, de fato, tenhamos um processo amplo de inclusão digital, também pela via tributária. Obrigado. 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 Obrigado.